Outra maneira de explicar, oh, vou temer Nessa forma que vou tá a dominar, vou tem temer Vou temer Vou temer Pra maneira que vou tem, vou atrás, girl, vou temer Acá tem outra maneira de explicar, oh, vou temer Nessa forma que vou tá a dominar, vou tem temer Vou temer O plano entre nós era só uma curtição E era proibido amar ou falar de paixão O plano entre nós era uma noite nada mais Agora não me veias dizer-me que eu te usei Eu não, não te usei Não, 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 não Não, não, não Não te usei Não, 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 não Mãe por lado Vem colado